O Janeiro Branco tem como objetivo os cuidados com a saúde mental E hoje procuramos uma psicóloga para entender a esquizofrenia Distúrbio que fez José Carlos Nunes, já localizado, ficar vários dias desaparecido A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico Ocorre uma alteração química no cérebro do paciente Então esse paciente tem uma dificuldade nos neurotransmissores Principalmente a dopamina e o glutamato São dois neurotransmissores que ocorre uma química E isso ocorre uma alteração Então o paciente tem uma dificuldade de ter um discernimento do pensamento e da realidade O diagnóstico da esquizofrenia Acontece esse diagnóstico por volta do final da adolescência Entre os 15 e 16 anos até o início da vida adulta E tem diversos fatores que podem contribuir Como eu já disse, esses neurotransmissores, esse processo químico E também outras situações que podem ocorrer Situações familiares, situações de uso de químicas Tóxicos, narcóticos, como por exemplo a cocaína, a maconha, o crack E outras situações, outras substâncias químicas Isso pode desenvolver a esquizofrenia A situação também quando o pai já tem uma idade mais avançada Isso pode influenciar para que o sujeito desenvolva essa esquizofrenia E também alguma complicação durante o parto Quando a pessoa teve falta de oxigênio No momento do parto pode ocorrer, sim, desenvolver essa esquizofrenia A esquizofrenia, infelizmente, a ciência da psicologia e da psiquiatria, da medicina Fala que a esquizofrenia não tem cura, é um tratamento contínuo Infelizmente, atualmente, 1% da população tem esse diagnóstico E esse diagnóstico e esse tratamento é feito com o psiquiatra e também o psicólogo Então, são acompanhamentos de psicoterapia para um estilo de vida mais saudável Um acompanhamento e a medicação Então, tem diversas medicações De acordo com o paciente, o psiquiatra vai prescrever E o psicólogo vai fazer esse acompanhamento psicoterapêutico E também o psicossocial A esquizofrenia é uma situação bem delicada Quando a mulher, por exemplo, que é mãe e ela tem o diagnóstico da esquizofrenia Essa criança, ela precisa de um outro cuidado De uma outra figura parental Uma avó, um tio, uma pessoa próxima para poder estar cuidando dessa criança Porque a mãe que tem esquizofrenia Se ela cuidar da criança, a criança também pode desenvolver isso Então, isso já pode ser tanto, como eu já disse, neurológico, fisiológico Mas também pelo estilo de vida A pessoa que tem esquizofrenia, ela tem delírio Então, ela confunde muito a realidade com o que passa na cabeça dela Então, de repente, a pessoa, ela acredita, por exemplo Que tem perseguição, que pessoas estão perseguindo E, de repente, ela pode pegar alguma coisa para atacar pessoas da própria família Porque na cabeça dela são bandidos São pessoas que estão perseguindo E isso pode ser esse transtorno Ela vê pessoas e as outras pessoas do convívio dela não vê Essas pessoas, ela tem alucinações também Ela escuta vozes e acredita que tem alguém falando ali Recebendo comando Que alguém mandou ela fazer aquilo dali Mas, na verdade, aquilo é tudo dentro da cabeça dela A esquizofrenia ainda não tem cura O tratamento precisa ser feito com acompanhamento de um psicólogo e um psiquiatra Aqui no município de Rolim de Moura O CAPS é o órgão responsável para oferecer e prestar o auxílio Independente dos sintomas, primeiro a pessoa, ela precisa do diagnóstico O psicólogo não faz o diagnóstico para a esquizofrenia Sim, nós podemos identificar nos testes que a pessoa tem uma tendência a ter a esquizofrenia Então, nós encaminhamos para o psiquiatra Que é o profissional responsável por este diagnóstico Aqui em Rolim de Moura tem o CAPS Que faz esse trabalho de diagnóstico e intervenção Então, se a pessoa percebeu que tem algum sintoma Procure um psiquiatra Procure um psicólogo para poder fazer um acompanhamento psicoterapêutico E o psiquiatra vai fazer esse diagnóstico e trazer a medicação E é interessante ter um cuidado para não utilizar medicamentos controlados Independente do medicamento Em 2016, saiu uma pesquisa aqui em São Paulo Mais de 80% das pessoas fazem automedicação Faziam automedicação Então, isso é muito perigoso Precisa ter um cuidado com isso Porque cada paciente tem uma demanda E quando o psiquiatra ou o médico faz uma prescrição de um medicamento É para aquele paciente Então, tem muito risco aí de medicação Sem ser o diagnóstico preciso daquele paciente Porque isso pode dar uma interação medicamentosa Isso pode trazer um prejuízo maior para a saúde física desse paciente Então, eu vou fazer um 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 paciente